Estão misteriosos, alô! Oi, senhor Raul, tudo bem? Como vai, tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá com a voz aí de alocutor de rádio, hein? Você de onde é? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, e abraços para Porto Alegre! De Grêmio e de Internacional! Vale, Grêmio! Você é Grêmio? Eu sou gremista. É, mas lá é o Internacional, também é bom pra caramba, né? Vem cá, você quantos anos tem? Eu tenho 16 anos. 16. Você canta aqui música? Eu canto Impressionando os Anjos, do Gustavo Mioti. Música Maestro! Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente. A saudade da gente. A saudade da gente. A saudade da gente. A saudade da gente. Do resto até que eu tô dando conta. A junha, a tabanguela, o pedro, sua pronta. O que faltava do Caio já que tem conta. O que faltava do Caio já que tem conta. O que faltava do Caio já que tem conta. A sobrada da gente. A saudade de você Jesus. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A junha tá banguela, eu perdo só a pronta O que faltava do carro já, já que tem a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de ser se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Muito obrigado E é muito emocionante Foi uma coisa inovadora E é um tema que as pessoas não pensam muito Relacionado a perder quem se ama E muita gente anda perdendo as pessoas que amam em vida Por orgulho, por não resolver as coisas E depois não dá tempo Então eu achei um tema Na época eu comentei com o Gustavo Mioto Que coisa linda É de arrepiar essa música Ela me emociona, realmente E eu achei a sua escolha ótima Acho que tem tudo a ver com você Você tem uma voz linda Você canta bem, cara Muito obrigado Só que você tem essa questão do grave E a gente já passou por esses momentos aqui De pessoas que têm um grave assim também acentuado como o teu E que acabam pegando tonalidades muito baixas Porque aí eu acho que na parte aguda da música Você poderia ter brilhado mais E no início, você lá atrás A gente não conseguia ouvir claramente o que você estava cantando Por conta de estar muito baixo E um tom acima Ou meio tom acima Além de ter brilhado mais Você chegaria melhor nos finais de frase Que ficaram ainda vacilantes na afinação A você é muito bom Parabéns Caio Mesquita Júlio Eu acho que você Devido a essa transição Você está com a textura um pouco encurtada Então eu não sei se você conseguiria Fazer essa modulação de meio tom Eu acho que a escolha do tom Dentro do teu contexto atual Ela foi correta Porque você está aqui numa fase final já de transição E realmente encurta um pouco E aí você está com os graves ali mais aflorados E você até que explorou bem isso Tem um grave legal Gosto da escolha da música também Acho uma música bacana Com um tema legal diferente De tudo que está acontecendo aí Acho que o Gustavo Mioto é um artista legal também Mas acho que Assim como o Gustavo Mioto Passou por um processo de evolução também vocal Eu não sei se você estuda canto Você estuda canto? Um pouco Porque eu tenho um pai músico Ah, então Porque eu notei Dois pontos muito importantes Assim que eu vejo Para uma primeira apresentação Primeiro Uma serenidade Uma calma Pelo menos na parte externa Você estava bem tranquilo Por dentro podia estar ali Pareceu você da tua família Mas estava parecendo bem tranquilo Bem de boa mesmo Para encarar isso aqui Que é um ambiente hostil Para quem está competindo E segundo ponto importante Foram os momentos Em que você escolheu para respirar E a forma com que você inspirava Calmamente No espaço certo Tomando o ar suficiente Para completar as próximas frases Isso aí realmente foram pontos Que me chamaram a atenção positivamente Porque é um negócio Que pouca gente tem A pessoa chega aqui Se descontrola E se você perde o controle respiratório Sua apresentação está fadada A ser muito ruim Não foi o seu caso Você manteve esse controle Você conseguiu entregar Um bom resultado Acho que tem uma questão De dicção aí Que pode ser melhor trabalhada Principalmente nas regiões mais baixas Inclusive para fugir Desse negócio meio comum Hoje em dia no sertanejo Que é todo mundo cantar Meio enrolado Que você não entende nada Acho que você tem material suficiente Para se destacar nesse ponto E entregar uma boa apresentação Parabéns Boa sorte Obrigado Flavendo Arunha Oi Júlio Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Seja bem-vindo a Charo Brasil Parabéns por estar aqui Que grata surpresa As meninas aqui enlouqueceram Quando você agrada o público Você já conquistou Eu a 50% Sabe? Então é isso É sobre carisma Eu acho que Essa música foi ótima Para você Eu acho que você canta muito bem Adorei o seu grave Principalmente no final Você passa uma credibilidade Quando a música é mais falada Você toca Com o sentimento que você canta Eu gostei de você cantando Acho que você Talvez a impressão Que a Taninha teve De final de frase É porque você estava mais contido Porque é uma primeira apresentação Então você não deu tudo de você E você tem muito mais Eu acredito muito mais em você E é óbvio que você não vai dar 100% de você Numa primeira apresentação Encarando a gente aqui No programa Raul Gil Para todo o Brasil Primeira vez Então espero que você fique com a gente Porque você vai longe aqui Parabéns Obrigado Fabrício Ô Júlio Eu vou fazer uma pergunta Para as meninas Vocês viram o Júlio cantar Alguém quer desistir aí? Não Então Júlio Daqui a pouco você volta Obrigado É um prazer Pode ir